Meu irmão, minha irmã, minha irmã, chegamos à data litúrgica da ascensão do Senhor, é o tempo conclusivo, está a igreja a concluir o período ou o tempo litúrgico chamado tempo pascal. Começamos com a quaresma, chegamos à Páscoa, depois da Páscoa começou todo o período que os evangelistas reservaram, digamos assim, para o encontro de Jesus do ressuscitado com os discípulos e finalmente, concluindo o tempo pascal, é a ascensão do Senhor. É para esse domingo, dia 2 de junho, e o texto reservado pela igreja para este ano é Lucas capítulo 24, versículos 43 a 53. 46, desculpe-me. Lucas 24, 46 a 53. Então disse Jesus aos seus discípulos, Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até ser desrevestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando-o a Deus. Meu irmão, minha irmã, é esta a palavra do Evangelho para este dia 2 de junho, dia da ascensão do Senhor. São os últimos versículos do Evangelho de Lucas. Talvez você tenha estranhado, disse Jesus aos discípulos, assim está escrito que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Parece que é um texto que continua uma narrativa anterior que nós não a lembramos, talvez. Então, vou recordar. Depois que Jesus se encontrara com os discípulos, como ressuscitado, se você lembra bem, os discípulos de Emmaus, eles retornaram a Jerusalém e encontraram-se com os outros para dizer, vimos o Senhor e o Senhor lhes aparecera. Foram a um encontro com o grupo todo. E aí chegamos ao versículo 44. Depois, Jesus os levou a Betânia. E é a continuidade daquele último encontro. Encontrou-se com eles em Jerusalém. Levou-os a Betânia. Betânia, hoje, também o era, outrora, hoje é quase um bairro de Jerusalém. Mas a época distava uns 5 a 6 quilômetros de Jerusalém. Levou-os até lá e, desde lá, sua ascensão. A ascensão não é simplesmente uma história concluída, uma narrativa voltada a dizer como foram os últimos dias de Jesus em sua passagem pela terra e, depois, subiu para o céu. Acabou sua missão. Não, não é isso. Há um sentido muito mais profundo. Qual? Assim como o discípulo segue o seu Senhor. Seguia eles, os discípulos chamados, outrora seguiram Jesus no seu ministério, em Cafarnaum, pela Galiléia, pela Judéia. Todo o seu ministério de três anos. Depois, paixão, morte e ressurreição. Tudo teria acabado aí, se não houvesse a ascensão. O destino de Jesus é o destino do discípulo. Se o discípulo seguir Jesus, vai ressuscitar com ele. E, como movimento último da história da salvação, irá com ele, partilhar da intimidade absoluta com o Pai, com Deus, no céu. A ascensão de Jesus é a grande promessa da eternidade para o discípulo. Vamos tentar observar alguns traços da narrativa. Diz-se Jesus aos seus discípulos, assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Assim está escrito. O discípulo poderá perceber qual é o seu destino último, que é o destino de Jesus, voltando-se para as Escrituras. quem lê as Escrituras, quem lê o que está escrito, reconhecerá que a paixão, morte e a ressurreição têm um sentido de amor levado às últimas consequências. E o discípulo que amar até as últimas consequências vai participar da mesma vitória do Senhor. por onde assegurar-se as Escrituras. Palavra viva, digamos assim, voz escrita do próprio Deus. E que em seu nome fosse proclamado o arrependimento dos pecados. A começar por Jerusalém. O arrependimento não é aquele sentimento de contrição, como se fosse a dor de quem se percebe culpado. O arrependimento é perceber, aceitar e reconhecer que o perdão do Senhor oferecido desde a cruz, se lembra bem Lucas, enquanto Jesus era crucificado, Ele destaca, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem se deixa perdoar? Quem acolhe o perdão? O perdão já está oferecido, está assegurado. Aquele que crê é chamado a aderir ao perdão já oferecido. Quem acolher este perdão? Quem se deixar perdoar pelo ressuscitado, vai proclamar a misericórdia em todas as nações. E eles, aqueles doze, seriam as testemunhas primeiras, aquelas mais originárias. Bastaria simplesmente sua palavra? Isso poderia se terminar quando eles também desaparecessem. Mas eu enviarei a vós o Espírito, enviarei a vós o que meu Pai prometeu. Sereis revestidos da força do alto. Não se tratará, portanto, de argumentos persuasivos, de lógicas incontestáveis, de raciocínios complicados. Testemunhar é contar a experiência vivida. E na sua palavra testemunhada, na sua voz de testemunhos, também com a voz, desde eles irradiar-se-ia também a força do alto, do Espírito de Deus. Levou-os a Betânia. Betânia era um lugar caro a Jesus. E erguendo as mãos, abençoou-os. Abençoar. É impressionante. Nós encontramos a tradução abençoar. Na tradução, na língua originária, Lucas escreveu, bendícios, bendizer, benditos. Que na acepção original do termo, significa que tua vida se estenda, prospere, que você viva sob o signo, a força, o afeto do alto. Zacarias, quando entrou no templo, no início do Evangelho, lá pelos versículos, capítulo 1, versículos 24 ou 25, quando recebeu o anúncio de que ele seria pai de João Batista, o precursor, porque ele foi trópico na fé e mudeceu, ficou mudo, não podia mais bendizer. Lá era o início da história, da conclusão da plenitude da salvação que foi anunciada. Ele duvidou. Aqui o Senhor, é o próprio Senhor a bendizer. O que lá foi trópico e insuficiente é que transborda. É o ressuscitado a bendizer. E eles ficaram, então distanciou-se e era elevado ao céu, enquanto os abençoava, enquanto os bendizia. elevar ao céu. Não é simplesmente terminar a história, mas é começar a grande história que abre os céus para a eternidade, da qual podem participar todos os discípulos, aqueles que se deixarem bendizer por sua mão de ressuscitado. E depois daquilo, eles discípulos voltaram a Jerusalém com grande alegria. Interessante, alegria. Apareceu aqui de novo. Maria se alegrou, Isabel se alegrou, Simeão se alegrou, todos se alegraram pela chegada do Salvador, pelo início dos tempos messiânicos. agora alegram-se os discípulos, porque puderam conhecer os tempos messiânicos em sua plenitude. É esta a palavra do Senhor para este nosso domingo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos agora ao novo passo, ou a segunda parte, melhor, da nossa leitura orante da palavra. Como já foi dito há pouco, estamos aqui no domingo da ascensão do Senhor, e o texto litúrgico, ou o texto do Evangelho. Para este dia é Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. Antes, porém, da leitura orante, vamos nos colocar numa posição que favoreça o recolhimento. Feche os olhos, isso ajuda. E, com os olhos fechados, tente sentir o seu couro cabeludo, seus cabelos, é, parece curioso, mas para senti-los é preciso muita concentração. Faça isso. E, ao mesmo tempo, respire profundamente. Tente sentir o ar percorrer suas vias aéreas. Tente sentir o coração abater no seu peito. E cada movimento, cada batimento, o sangue que parte de lá, do coração, pelas vias arteriais, põe-se em movimento. Vai para todo o corpo. E continua a seguir, nada está parado no meu organismo vivo. Tudo é vitalidade circulante, como se fosse uma pequena máquina feita de ar, de sangue, de carne, de ossos. Assim sou eu, assim somos nós. Milhões e milhões de células numa espécie de movimento que nunca cessa. É a vida biológica que recebe também a vida de Deus. Então vamos pedir que venha o Espírito Santo a participar desse movimento vital. O coração bate até sem que eu queira. Os pulmões movem-me a respirar até sem que eu queira. Mas o Espírito de Deus participa da minha existência se eu quiser. Então, juntos, peçamos que venha o Espírito Santo mover-nos para a oração, para o recolhimento, para a adesão à palavra que inspirará nossa oração. Espírito de Deus, Tu és amor de Deus, és o amor do Pai, és o amor do Filho. Sustentaste Jesus até o extremo do Seu amor na cruz. Ressuscitaste-o, estivesse com Ele em cada passo de Sua vida. és a grande promessa do Pai e do Filho. Em Pentecoste, aqueles temerosos se tornaram intrépidos. Vem orar conosco. Vem incitar-nos ao dinamismo de acolhimento da palavra de Jesus e de anúncio da mesma, não ideias, não discursos, mas amor oferecido e partilhado. Vem, Espírito Santo, renovar-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos recordar aquelas cenas. Vamos imaginá-las. Jesus levou os discípulos até Betânia. Vamos imaginar, criar imagens de Jesus a levar o Seu grupo para algum lugar, para um campo ou um jardim. Muitas gramíneas, pássaros que voam, que cantam e o Senhor com eles. Eles tentam ouvi-lo. Seguem-no, acompanham-no. Tantas vezes fizeram isso. Mas agora é ressuscitado. E vamos tentar observá-los, a ouvir o Senhor que lhes diz que tudo que aconteceram em Jerusalém, paixão, morte, ressurreição, estava escrito. Era algo que Deus projetava, não para ver o sofrimento ou causá-lo, mas projetava Deus amar até o extremo, amando até inimigos. e ressuscitou. Eles começam a entender agora que não foi um fracasso a cruz e a morte e a crucifixão, mas que foi uma vitória. Nem a morte é capaz de impedir que Deus ame e perdoe até o extremo. Ouve-no e quem sabe também nós podemos acompanhar ou ouvir a sua voz a repetir que eles discípulos serão testemunhas que é para levar o Evangelho a todas as nações a começar por Jerusalém. Lá estão eles a ouvir que é para aguardar em Jerusalém até serem revestidos da força do alto. Tentemos ver o Senhor a lhes dizer e eles ouvindo também entreolhando-se e perguntando-se quem sabe o que significa tudo aquilo. Aos poucos o Senhor começa a se elevar e abençoar e não é despedida não é fuga eles contemplam e veem o destino o destino do mundo e o destino dos discípulos o que eles esperam e o que lhes é prometido está sendo antecipado o Senhor se eleva e os abençoa abençoar significa significa que você possa viver e que seja a vida do ressuscitado e eles contemplam abençoados e o Senhor e o Senhor se eleva talvez eles até se dêem um abraço não é despedida mas é plenitude abraçam-se talvez choram talvez chorem talvez abraçam-se ou as duas coisas e cheios de alegria começam a reinterpretar tudo o que antes se afigurara fracasso tropeço é a grande vitória Deus se fizera visível na paixão e morte que amava e na ressurreição que é a vitória do amor sobre o ódio e sobre a morte eles estão a ver tudo aquilo a entreolhar em si e nós contemplamos e agora nos vestimos da identidade de um deles talvez André talvez Pedro talvez João talvez Tomé eu é que eu me visto da identidade de um deles e o Senhor está a olhar para mim e a repetir que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar não pelo gosto de sofrer que o Cristo deveria até mesmo diante do sofrimento e da morte amar sempre e que é este o sentido de tudo o que se prometera no Antigo Testamento e o Senhor olha para mim e repete que no nome dele todas as nações serão chamadas ao perdão e ele fala para mim para os outros todos que no nome de Jesus o perdão e a ressurreição eram um dom de Deus por isso o Senhor está a dizer a mim que estou lá aguarde faça-se rico do Espírito Santo seja paciente mas deseje o Espírito Santo e talvez eu também possa contemplar o Senhor não abandonar a história mas eu possa entender com aqueles outros que a última palavra é a vitória de Deus que eu posso perceber a vitória de Deus já agora mas que a sua plenitude será na ressurreição e ascensão de nós todos discípulos e o Senhor talvez esteja a me perguntar onde você vai passar a eternidade ele está dá-me olhar e pergunta onde você vai passar a eternidade e espera a minha resposta de que maneira quero viver a partir de hoje para segui-lo e aquela pergunta sua e ressoa mas a eternidade onde vai passar ele está a me perguntar e aguarda a minha resposta a minha resposta agora é também a minha oração silenciosa a minha resposta